Ontem à tarde o vereador André Regis voltou a comentar a situação da Orquestra Sinfônica do Recife. Ele pediu mais atenção e investimentos por parte da Prefeitura. Eu peço e vou entrar com o requerimento, já entramos com o requerimento, para que a Prefeitura indique quais são as razões do abandono, o que é que ela pretende e por que o Prefeito não prestigia a orquestra. E para deixar essa tribuna eu faço aqui um apelo ao Prefeito. Prefeito, participe da orquestra, vá ao próximo concerto no dia 24 de abril. É preciso que o Prefeito prestigie para que o seu primeiro escalão também dê a devida importância a um patrimônio imaterial do povo do Recife, que é a sua orquestra. A vereadora Amy Carvalho alertou para a importância da vacinação contra a gripe. A campanha iniciou ontem em todo o país e segue até o dia 26 de abril. A vacinação reduz em mais da metade os casos de doenças relacionadas à influência, diminuindo até 45% dos índices de hospitalização por pneumonia. Dados do Ministério da Saúde relativos a idosos que vivem em abrigos mostram que a imunização pode reduzir o risco de mortalidade desses pacientes em até 68%. É importante alertarmos as pessoas sobre a necessidade de vacinação e mostrar as consequências que podem levar se por acaso uma pessoa com a saúde debilitada contrair o vírus. Luiz Eustarque comentou uma matéria veiculada no último fim de semana que trata sobre o combate às drogas. Ele afirmou que discute o assunto há quase 20 anos e irá continuar levantando essa bandeira. É algo muito importante e nós trabalhamos isso e eu tenho trabalhado isso como uma militância até porque eu já disse aqui nessa tribuna que tive um irmão de criação que foi morto por conta das drogas. Eu já disse aqui recentemente uma pessoa muito próxima de mim também morreu por conta das drogas. Eu tive a oportunidade de ir agora, presidente, no Rio de Janeiro, essa semana eu fui no Rio de Janeiro e em São Paulo para ver como é que está sendo feito exatamente a internação lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estive na Cracolândia, estive na Cristolândia, estive conversando com representantes porque nós temos compromisso com esse tema. É um compromisso que a gente tem e não somente nós, todos os vereadores dessa casa. Essa casa tem compromisso e nós queremos mais fazer. Eu já falei com o presidente da casa que disse que ia garantir isso. Falei com o presidente da casa, falei com o secretário da casa para que nós possamos chamar um seminário pela Câmara dos Vereadores para que a gente trate esse tema porque é um tema importante para toda a sociedade recifense. O vereador Homem Fernando discutiu quatro requerimentos ontem à tarde, dois deles solicitando melhorias no Alto José Bonifácio. Com relação ao programa Segundo Tempo do Governo do Estado, que infelizmente a gente tinha lá no Alto José Bonifácio, no Morro da Conceição e outras comunidades foram retirados. E como a gente está discutindo a questão da segurança, é importante para combater porque as crianças vão estar com o seu tempo, que estão ociosos lá praticando esporte, tendo orientação dos agentes, do governo do Estado, para poder estar ali trabalhando no dia a dia. Queria destacar só a questão das câmaras que a gente está solicitando aqui, que coloquem no terminal de ônibus e nas escolas. E aí o governo municipal, através do prefeito, da Secretaria de Segurança Urbana, está prometendo colocar 40 câmaras de monitoramento na cidade do Recife. E a gente solicita ao prefeito, ao secretário de Segurança, que dê prioridade aos terminais e às escolas municipais. Então é esse nosso apelo que a gente faz. Ele também pediu o fim do confinamento dos lixos nas comunidades e a implantação de grades de encosta e corrimões nas novas escadarias do Recife. A gente está solicitando aqui ao prefeito que, nas próximas escadarias, assim como foi feito pelo vereador, o prefeito que passou, o João da Costa, que as escadarias foram construídas na sua gestão. O vereador José Anildo sabe disso, que foi lido aqui do governo. Foram todas feitas com corrimão. Então a gente pede ao prefeito Geraldo Júlio que continue com essa prática de construir as escadarias com corrimão. E também nas encostas, que possam colocar proteção. E muitas vezes são construídas as encostas e não são colocadas proteções, né, para que as pessoas não se acidentem, não caia da barreira da encosta. Então, reforçando aqui a questão dos corrimões, corrimão para as escadarias que foram construídas. E se possível, também nosso líder Gilberto Alves, que possam também colocar corrimão nas escadarias que já existem.